Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A lua é nós Tocamos de nós, brigamos por nós Na pista Vista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A lua é nós Tocamos de nós, brigamos por nós Na pista Vista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A lua é nós Tocamos de nós, brigamos por nós Minha pista Vista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A lua é nós Tocamos de nós, brigamos por nós Tocamos de nós Tchau, tchau. 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 Tchau.